Fala galera, T-Mobile Online, dessa vez com A Night de Volta ao Início, um filme filipino de romance e drama que acabou de chegar a Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar um homem que faz um estranho acordo para mudar o passado após sua esposa morrer em meio a uma crise no casamento. Mas ele terá que pagar por isso com a própria vida. E galera, o filme é bem legal. Ele é um filme simples, com matemática simples, mas é um filme muito interessante e que consegue te prender. Até porque o ritmo do filme é bem rápido. As coisas acontecem sem muita enrolação, sem muita chatice. Tudo vai direto ao ponto, o que é uma parte bem legal. E galera, o filme é muito emocionante. A relação do casal principal é uma relação que vai mexer com seus sentimentos. É uma relação bonita em alguns momentos, feia em outros, mas é uma relação comum, uma relação do cotidiano. Mas lógico, temos muitos dramas. Dramas em relação à família, em relação ao trabalho, em relação ao luto, à perda. Tudo isso é mostrado ao longo do filme. São bem legais. São dramas muito contundentes e que acabam mexendo com nossos sentimentos demais. São dramas bem realistas, bem pé no chão e por causa disso acabam nos afetando. Porque uma coisinha aqui ou outra ali acaba te lembrando de alguma coisa e isso vai afetar o seu sentimental também. Eu tenho certeza disso. Ainda mais a segunda metade da história. Cara, a segunda metade da história é impossível não lacrimejar. É realmente muito bonito. A segunda metade do filme é fantástica. E esse desenvolvimento da história é que torna o filme tão legal. Porque os personagens em si são bem ok, não tem nada de espetacular neles. E a atuação, às vezes, não consegue nos convencer. É uma atuação muito canastrona. Em alguns momentos ela é boa. Mas na maioria não é boa não, galera. Infelizmente, tenho que falar. A maioria a atuação é bem abaixo. E também, infelizmente, não temos dublagem até o momento. Então, o filme é só na linha original, com legendas em português até o momento. Mas então, vale a pena dar uma chance ou não? E na minha opinião, com certeza vale. É um filme legal, a história é interessante, é uma história bonita. Se você gosta de romance, gosta de drama, assista que não irão se arrepender. E outra, o filme tem um ritmo bem legal. A história passa voando. Você nem nota e já chegou no final do filme. Então, com certeza, se você não tem nada melhor pra assistir, não tem nada melhor pra fazer, assista ao filme que não irá se arrepender. Mas lógico, galera, não é um filmaço. Não é um filme incrível. É um filme ok. É um filme bom. Mas bom, essa é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu, falou.